Vamos passar um óleo de coco. E essa juba? Que jubão, mamãe. Não pode passar gel. E agora? O que a gente faz? O que, meu filho? Fala. Eita, tomou banho? A gente tomou banho? Vamos passar um óleo de coco aqui no rostinho, que tá ressecadinho por causa do frio? Como que vai deixar o cabelo Tarzan? Vamos ter que prender aqui assim, ó. Não sei o que fazer, mas... Ai, tô braba. O doutor era um piru, era um lupo. Viva Mariona, viva Mariona! Mas que chulê! Mas que chulê! Mas que chulê! Acabei de passar um booster, e vou aproveitar que eu vou fazer uma make, secar o cabelo, e vou mostrar pra vocês o meu closet, que eu prometi que eu ia mostrar. Aqui é a entrada do closet, né? Ali é o nosso quarto. E aí, aqui é a porta onde dá pro meu banheiro. Ah, na parte de cima eu coloquei caixa, sacola, essas coisas pra decorar, umas bolsas ali. Eu deixei os meus chapéus, aqui perfumes. Nossa, esse daqui foi o perfume que eu tava usando quando o Pyong me conheceu. Ele é apaixonado nesse. Eu coloquei uns óculos aqui, de grau e de sol. Aqui, tá meio desorganizado, porque eu ainda não tenho lugar pra colocar minhas maquiagens, tá? Aí eu deixei água micelar, coisa que eu lavo o rosto, um perfuminho. Aqui é tudo batom, corretivo, relógio, tudo é relógio aqui perdido. Isso tudo aqui, vou puxar pra cá. Isso tudo é primer e booster, e aqui bases. Aqui eu deixei umas sombras e máscara de rosto pra hidratar a pele, ó. Essa daqui é de pérola, foi a avó do Pyong que trouxe pra gente. Eu acho que ela trouxe da Coreia, mas eu não tenho certeza. Umas luvinhas de treinar, uma caixinha com as vitaminas. E aqui eu coloquei casacos. Tá meio bagunçado aqui, porque eu tirei umas coisas pra gravar o vídeo, que eu vou gravar agora. Mas eu coloquei os casacos aqui. E uns aqui que eu tirei também. Aí os pretos vêm aqui atrás. E aqui eu deixei pra vestido. Vestido de macacão, né? Isso aqui é macacão. Aí os mais compridinhos, que eu tirei alguns também pra gravar. Aí tá, essa foi a primeira parte. A segunda parte tá meio bagunçada ainda. Eu sempre deixo minha bíblia aqui. Olha essa bíblia. Eu sou apaixonada nessa bíblia. Ai, que perfeita. Eu ainda não encontrei um lugar pra colocar minhas maquiagens, né? Então tá tudo aqui. Inclusive o meu blush quebrou todo. Tô até com medo de abrir. Eu deixo umas coisas aqui. Tem uma tesoura que eu tava usando pra abrir as caixas da mudança. Esse iluminador que eu tenho faz anos. Eu comprei num 99 e quebrou lá. Inclusive a tampinha, mas ele é incrível. Impressionante. Eu só gosto de usar ele. Aqui eu deixo umas bijus. Eu também ainda não tenho lugar específico pra colocar elas. Eu deixo meio que aqui. Aqui tem uma sombra. Ah, é legal falar. Essa caixinha aqui, ela é uma caneca. Preciso levar pra cozinha. E eu comprei ela na CCXP. Acho que de 2018. Hora de Aventura é meu desenho favorito. Pra quem não sabe. E a princesa carvosa é incrível. Porque ela é tão delicada quanto uma princesa tem que ser. E eu acho isso incrível. Porque na verdade mostra que não precisa ser mimimi pra ser uma princesa, sabe? Ela é incrível, tem sentimentos. É bem legal. Enfim, quando eu vi eu me apaixonei. Queria encontrar onde tem a coleção toda de Hora de Aventura. Mas nunca achei. Só tinha essa quando eu comprei. E aqui eu deixo uns pincéis. Isso aqui eu uso pra lavar os meus pincéis. É bem legal. Aí eu espirro no pincel assim. Nossa, sai tudo. E isso aqui eu esfrega os pincéis, né? Tipo, eu passo o pincel aqui pra limpar depois que eu espirro isso. Essas duas gavetas de baixo... Eu tô com chinele, Pyong. Essas duas gavetas de baixo são tudo de camiseta. Que eu tenho que arrumar, dobrar. São tudo de camisa. E aqui é tipo top, biquíni, meia, calcinha, essas coisas. Aqui eu deixo as calças. Jeans. Eu procuro deixar as mais claras aqui em cima e as mais escuras aqui embaixo, sabe? Jeans, preta, moletom. Tem que terminar de pendurar e organizar. Aí desse lado, eu deixo umas almofadas ali que soltam. Descobri depois que soltam bastante pelo e aí eu não quis deixar na cama. Aí eu coloquei aqui de enfeite. Aqui eu deixo vestidos. Alguns vestidos curtinhos, né? Que não precisa pendurar. Aqui roupa de academia. Gente, tá tudo bagunçado. Aí eu tô mostrando pra vocês como que é na vida real. Aqui short. Aqui tudo pijama. Um monte de pijama que tem que arrumar. E essa gaveta aqui tá vazia, eu acho. Nessa parte, eu pretendo deixar coisas de uma loja específica. Vai ser tipo o meu espaço, não sei, ainda. Mas de uma loja que eu gosto de muito. Por enquanto, eu tô deixando vazia. E tô guardando umas malas ali de coisas que eu preciso esvaziar também. Aí, eu arrumei os meus sapatos aqui. Na verdade, alguns sapatos eu desci pra limpar. E aí, isso aqui tá fora do lugar. Isso aqui não é que não, tá? Mas, arrumei meio que assim por enquanto. Depois preciso terminar de organizar porque tem uns sapatos limpando. E é isso, gente. Basicamente, lá em cima tá vazio. Roupas. Closet. É isso. Aí, aqui tem umas coisas eletrônicas. Cabo, acabei de abrir pra ver. Aqui eu coloquei o meu kitzinho de bronzeamento. Ah, essas aqui são bolsinhas que eu ainda tenho que esvaziar. Isso daqui é do meu aparelho. Inclusive, que eu não tô usando, né, Aleilo? Meu Deus. Eu preciso voltar lá pra colocar aqueles pininhos no dente pra voltar a usar o aparelho. Urgente. Já era pra eu ter acabado o tratamento. Acho que é em julho agora. E eu tô no começo porque eu não uso o aparelho. Eu tô fazendo bem detalhado porque umas pessoas me mandaram mensagem falando Olha, quando você for mostrar, mostra tudo. A gente quer ver dentro das gavetas. A gente quer ver as bagunças. Aí eu falei, ah, tá bom. A gente mostra as bagunças. E aqui eu deixo uma bombinha pra tirar leite, escova. Isso aqui é algodão, tá? Eu sempre deixo um alquim gel ali também. Uma velhinha de aromatizante, sabe? Que eu gosto muito desse cheirinho. Eu não lembro onde eu comprei. Mas tem um cheirinho muito bom. Ó, vou deixar aqui. E aí, essa gaveta aqui, eu coloco coisas de cabelo. Tipo, óleo de coco. Esses negócios aqui eu passo que esse é um protetor térmico. Inclusive, eu vou usar agora. Uma escova. Que eu vou secar meu cabelo. Normalmente eu pentei meu cabelo com pente de madeira. Que não dá frizz. Quer dizer, me disse. Eu guardo chapinha, secador. Nossa. Essa escova é uma escova secador, sabe? Eu acho que ela não... Ela demora muito pra secar o cabelo quando o cabelo tá molhadão. Mas, quando eu seco com o secador primeiro e depois passo aquela escova, é muito boa. Alisa mais o cabelo. Tipo, uma escova mesmo, sabe? Só que como eu tô de mega, eu tô com aplique, ele enrosca. Não aplique, ele fica tão bom. E essa japiqueira muito boa, mas queimou lá no outro apartamento. Olha isso. Eu quero muito experimentar coisas novas. Então, se vocês quiserem me mandar dica de coisa pra cabelo, coisa pra pele, eu vou testar. E depois eu vou postar aqui pra vocês. Porque... Mas o meu cabelo tá crescendo muito. Olha isso. Eu pintei o meu cabelo no dia que fez um mês. Que foi dia 16 de março. E olha o tamanho da minha raiz. Gente, a vida de challenge não tá fácil. Que edição depois... Peraí, cadê? Ó, ó. Não? Ai, quando vocês rirem, já passou tudo isso? Puta lá no monto. Seguim puro que eu aguente, meu sentador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho